Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário é sobre The Twin, Gêmeo Maligno, filme dirigido e escrito pelo finlandês Taneli Mustonsen e que vai levar a uma distinção aqui do canal, filme mais previsível de 2022. Vai ser difícil algum longa competir com Gêmeo Maligno. Aliás, eu tenho que também deixar um parabéns pra quem teve o trabalho de montar o trailer, porque deve ter sido complicado pra caramba selecionar os melhores momentos e passar a impressão de que você receberia um filme de terror. Mas enfim, a Shudder foi responsável pela distribuição desse filme nos Estados Unidos e vai acabar chegando em vários outros mercados direto nos cinemas. No Brasil, o lançamento acontece nesse dia 11 de agosto e muitas pessoas acabam reclamando dos clichês no terror contemporâneo, direcionando especialmente as críticas pro jumpscare. Nesse caso aqui, parece que o diretor pensou no seguinte, olha, eu gosto muito da base de terror do final dos anos 90, começo dos anos 2000, então eu vou tentar, de certa forma, fazer tributos e algumas cópias. Então ele tenta trazer pra consideração filmes como O Sexto Sentido, Os Outros, busca pra consideração também filmes mais recentes como O Midsommar, e aí você pode falar o seguinte pra mim, bom, mas a base é bacana, ele tem uma boa fonte de inspiração, e é verdade. O problema é que apenas uma boa fonte de inspiração não vai render um bom filme. A questão é que ele tenta realmente copiar blocos inteiros desses filmes, mudando, quem sabe, uma que outra coisa, numa espécie de desafio, em que ele vai dizer pro espectador o seguinte, tá vendo? Eu propus um desafio pra você e cabe solucionar ou não esse mistério que toma conta de gêmeo maligno. Uma outra distinção que esse filme merece é que ele tem um dos roteiros mais covardes que você pode imaginar nos últimos tempos, porque nós temos em pelo menos cinco cenas rupturas abruptas. Cenas que mereceriam um certo complemento, que precisariam também de uma espécie de desenvolvimento maior, só que você recebe um corte já pra uma outra situação. Por quê? Porque se qualquer uma dessas cenas tivesse um complemento, o espectador resolveria essa trama com dez minutos no máximo. E quanto mais eu penso no filme, mais eu percebo que o diretor tenta, por um lado, romper com uma tradição nórdica do terror, que já rendeu grandes filmes, e mostrar mais ou menos o seguinte, olha, aqui o meu terror hollywoodiano, eu consigo fazer, eu tenho condições e tenho boas referências. É um fracasso. Após um trágico acidente que matou seu filho, Rachel e Anthony, interpretados por Teresa Palmer e Stephen Cree, decidem se mudar para priorizar a criação do filho gêmeo sobrevivente, Elliot, interpretado por Tristan Ruggieri. Mas logo alguns eventos estranhos acontecem, e Rachel entra em uma jornada em busca da verdade, quando uma entidade afirma ser o irmão gêmeo morto. O nível de escrita desse roteiro é de uma baixeza impressionante. Tem também uma das piores cenas que eu vi em um filme de 2022, eu já assisti muita coisa ruim produzida nesse ano, lançada nesse ano. Aqui no caso de Gêmeo Maligno, The Twin, tem coisas inacreditáveis. Tem uma cena no Balanço, por exemplo, que tenta lidar com a perspectiva de ponto de vista, junto de uma espécie de transformação de vida também, que não faz sentido algum, que tem um complemento gráfico horroroso. Não tem uma aplicação prática para o público, parece que distancia o espectador do próprio filme, porque se você está buscando um terror, talvez, quem sabe, encontre uma piada, encontre uma fonte de comédia. A melhor maneira de pensar nesse longa é de imaginar um thriller psicológico que não oferece uma definição básica quanto a objetivos de personagens e integração destes com a trama central, muito pelo fato de que essa história é frágil e também porque qualquer explicação posterior destruiria o impacto, digamos assim, que é pensado no plot twist. Eu tenho certeza que se você gosta de acompanhar filmes desse gênero, já deve ter assistido um filme como The Twin pelo menos outras dez vezes. A diferença é que esse filme copia blocos de outros longas, como eu já citei, e tenta vestir essa manta da originalidade, sabe? De uma nova ritualística. Então tem uma cena que poderia lembrar Midsommar, que aí no caso ela é feita à noite. Você tem uma ritualística pobre. Ritos abandonados também pela gama de personagens irrelevantes dessa história. Eu sinto muito pela Teresa Palmer, que é a protagonista, porque você nota de longe a dedicação dela para dar o melhor em meio a um filme completamente perdido. Até mesmo a forma como essa produção posiciona uma criança como fonte de possível perigo, vulnerabilidade e desconfiança, é tão mal feita. Mas tão mal feita, que eu imagino alguém saindo da sessão completamente confuso, porque a resposta é tão óbvia que ela acaba te deixando brabo. O filme omite tanta coisa que parece que você vai ter um plot twist revelador e épico que definitivamente não acontece. O isolamento da situação é aproveitado quando bem convém, e a falta de interações externas prejudicam o ritmo do filme. Para o terror é muito importante uma boa trilha sonora para você entrar também em um ambiente carregado de tensão para conseguir te conduzir para um medo, para uma indefinição. Não acontece isso nesse caso, porque a trilha é péssima. E além disso, a edição de efeitos sonoros é muito mal conduzida e aplicada. É uma produção que se vincula a inúmeros clichês que tenta copiar tantos outros filmes. No final das contas, sobra a boa vontade da Teresa Palmer. Mas só isso mesmo. Para The Twin, Gêmeo Maligno, eu dou nota 2. Um outro problema subsequente é que quem vai para esse filme esperando uma grande experiência de terror vai se decepcionar bastante. O longa está muito mais voltado para um thriller psicológico, eu já adianto. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até mais e tchau. Tchau. Tchau.